Fala galera, bom dia, começando mais um vídeo aqui E eu quero mostrar uma coisa importante pra vocês O que é importante na hora de montar um motor, tá? A dica de hoje é limpeza Olha lá pessoal É isso aí Toca na outra galeria aí É isso aí pessoal A dica de hoje é limpeza Não tem um dó de tocar água no bloco do motor Lavem bem, lavem direito Pra não ter BO depois Olha lá É isso aí Deixa eu dar uma lavando ali O que que vocês vão fazer? Toda onde é que é a subida de óleo, descida de óleo do motor Tudo onde é que é relacionado assim Aqui a bomba toca por esse orifício pra cima Bota o lava jato ali Toca a água Toca a água Se puder botar um produto também Alguma coisa A gente usa muito o Flat Biomax aí do Lugas, né? Aqui olha o Clean Parts E aí fica zero Então lavem bem o motor Antes de qualquer coisa Né, Rose? Sim Sim Mas disse que sim Pessoal, vamos lá Começando a montagem agora de mais Um motor N20 aqui Tá Tá aqui Vira já se encontra no lugar Olha só que coisa mais linda Que tá aqui É bonito de ver isso aqui, né? Mais? Lindo demais Parece que tá girando bem, né? Tá Essa aqui já são as bronzinas originais BMW? Sim As nossas originais BMW, né? Show de bola Vira-braking nitretado Isso aqui vai dar bom Esse motor aqui, pessoal É daquela BMW vermelha ali, tá? Aqui tem uma com pau de chicote E aqui nós temos outra 118i Fazendo a troca do fluido da transmissão Eu fiz um ciclo de limpeza De 10 minutos E tô fazendo mais um ciclo Porque o óleozinho tá bem Bem escurinho, tá? E aqui O câmbio já tá aí com 2 bar de pressão Tendo 2 bar de pressão Já me diz bastante sobre o câmbio Tá legal, tá? Um câmbio recém-reformado Dá até um pouquinho mais Mas esse câmbio aqui, ó A saúde dele tá bacana Então vamos deixar aí Trabalhar aqui mais um ciclo de limpeza E depois a gente faz o restante do Do processo Show de bola E aí, vai dar o primeiro torque Pra ver como é que ficou Sim Daí depois a gente faz a colagem dele, né? Sim Show de bola É isso aí Parando pra analisar aqui, né? Bancada foi a gente que fez Bancada foi a gente que fez Cavalete foi a gente que fez Vamos continuar na oficina Vamos começar a fabricar móveis pra oficina Eu acho que dá menos dor de cabeça, né? Dá menos É isso aí Show de bola Esse é o Brasil que nós queremos Aí galera, aqui BM pronta A gente trocou essas abraçadeiras aqui, ó E deixou a parte apertar pra baixo Pra ficar o mais original possível aqui Na 120 Essa mangueira tava vazando muita água aqui Mangueira paralela, né? Então Acontece isso aí bastante Aqui tá o meu amigo Dalvo Aí Já na Vou desenrolar aqui Da nossa 320, né? E vamos ver Olha aí o que tem de parafuso Dalvo tá aí no treinamento Severo, né? É severo? É, bom Bom, né? Então tá Vamos lá E o 0,6 tá falando O 0,6 tá lavando mais um vira Tô falando pra vocês que sabem Vai ter dois virabrequim No final do vídeo No final do vídeo eu conto pra vocês Por que que são dois virabrequins no mesmo motor Né, hoje? Hã? É um canhão, né? Canhão Tampouco vamos assistir a coletiva do governo de São Paulo Pra ver se a gente vai poder trabalhar Ou vamos Simplesmente só ter o direito de pagar imposto A gente pode trabalhar ou só pagar imposto? O que que vocês acham? Eu acho que a gente só pode pagar imposto, né? É isso aí E acabou-se Eu não sei se eu mostrei pra vocês ontem aí Eu acho que eu já devo ter mostrado, mas O serviço de matrilhinho de ouro do rapaz ficou Show aí na áudio Olha só essa lateral que era toda amassada Ficou 0, 0, 0, 0 Agora é só levar pra pintura Nós vamos pintar para choque, capô, para lama de lá Esse para lama, essa porta, essa porta e aquela lateral Vai ficar show Vai ficar zero E vamos repintar as rodas também Assim tem que ser E aí, Dan? O que? Quantidade de remendinho no chicote, hein? Quantidade Olha só Isso é só uma parte do chicote da BMW Isso é só uma parte do resto do chão O resto tá no chão Tem que remendar também Vai achando que é fácil, né? É E aí? E agora? Fita tecido em tudo Fita tecido Protege o chicote É isso Nossa, esse cofrezinho tá sujo, né? Tá E esse aqui tá Tá babando E esse aqui tá imundo Tá, porra Poupa, havia um cofre mais imundo que esse aqui Tá feia a coisa aqui mesmo Mas, fazer o que? Vamos que vamos Vai dar tudo certo no final E aí? Mas não era só um fiozinho? Um monte Nunca É só um fiozinho, né? Isso aqui que acontece, pessoal O motor N20, ele costuma vibrar muito Então, ele Esse chicote começa a vibrar dentro da capa corrugada E ele vai roendo É o mesmo defeito que acontece naqueles Fox mais antigos E... Pega chuva, molha Rompe fio Enlouquece o carro Faz parte da vida, né? É isso aí Tem que desligar positivo Tem que desmontar tudo Tirar tudo Tem que revisar todo aquele chicote agora Que não é pouca coisa Não É isso aí Bora É isso aí, galera Motor da N20 aqui tá montado Agora tirar do cavalete pra poder sincronizar, né? Porque não tem como botar o plate A gente vai botar o plate aqui assim Aí depois vem a ferramentinha que vai aqui, ó Tem um furinho aqui desse lado Sincronizou o PMS E depois vem as ferramentas que vão aqui em cima e sincroniza o restante E tudo certo Muito importante Muito importante Bom Nós vamos acabar desenvolvendo aqui uma ferramenta, gente Onde a gente consiga botar esse motor parafusado de lado aqui assim Então o cavalete, o motor fica aqui ladinho A gente consegue sincronizar melhor Porque aqui não tem como instalar Então a gente tem que amarrar no cavalete Tirar do cavalete Amarrar na gerar Tirar do cavalete pra poder sincronizar sempre Vamos modificar isso pra ficar mais confortável pra nós A 320 aqui funcionou muito bem, né? A gente reparou, reparou o chicote Mas no final não deu certo Tivemos que substituir o chicote do motor Faz parte da vida Depois com calma a gente vai olhar aquele chicote E ver onde é que tá o problema dele de fato Se é só os descascados Ou se ele tem capilaridade Ou se tem fio ruído Fio quebrado Fio podre O que que aconteceu, né? E eu quero ver se eu consigo mostrar isso aí pra vocês Como é que a gente vai testar E no mais, é isso aí Vamos lá Não consigo mais nem olhar pra esse carro Hoje nós somos vítimas do Crunk Hub Crunk Hub Vou mostrar pra galera o que o Crunk Hub é Por que que ele é tão temido Principalmente pro pessoal que gosta de remap E o que que ele causou pra gente Vamos lá galera Atualização aqui agora Olha como que está o motor Desta BMW Praticamente pronto pra ir pro lugar, né? Tá aqui ela A gente vai Vai começar a preparar tudo aqui dentro Pra instalar o motor Show de bola X1 de Pato Branco Nós sofremos com o Crunk Hub O que que é Crunk Hub, pessoal? Deixa eu pegar aqui Tá tudo uma zona aqui Deixa eu botar pra baixo Crunk Hub é isso aqui Aqui vai as duas correntes Tá? De sincronismo de bomba de óleo E por algum motivo Não sei como A gente nunca pede pra retífica soltar Esse Crunk Hub aqui A gente sempre pede pra manter o torque original Fazer o serviço de retífico do virabrequim E deu Porque o torque esse aqui é descomunal Então Eu acho que eles soltaram e apertaram de novo lá E ela deu uma leve girada Então o carro saiu de sincronismo Não afetou válvulas Não aconteceu nada A gente conseguiu resincronizar e apertar tudo de novo Estamos terminando de montar o carro, tá? Mas a gente passou por esse susto aí Eu vou fazer um Vou fazer um vídeo especial sobre Crunk Hub Pra vocês entenderem O que é Como que é E os males que ele pode trazer Pra um BMW, tá? Tá aqui a AX1 Tá sem tampa de válvula Sem nada Então a gente tá remontando tudo Pra gente voltar aí, né? A gente se assustou Eu, pelo menos, eu me assustei um monte, né? Imagina Ter pular do dente e entortar a válvula Com o motor pronto Aí sim Aí ferrou A gente passou um susto Grande, né? Bora Vai O Crunk Hub Ele é um grande vilão dos carros preparados Das BMs preparadas, tá? Existe até uma atualização Que o pessoal faz Que o pessoal traz da gringa lá Onde essas engrenagens Elas são São usinadas Essa peça é usinada, tá? Com as engrenagens já incorporadas Então a engrenagem Ela não tem A chance de girar assim, ó Pode ver que ela não é chavetada Não é nada A única coisa que prende Isso aqui no virabrequim É a pressão mesmo Do parafuso que vem aqui na ponta, tá? De resto É isso aí E a peça que vem lá de fora Ela é Unida Não é soldado O pessoal já usinou ela Na posição Que deveria ser Ela não tem ponta Aqui embaixo O jeito que você colocar Você pode colocar normal É travar o via Depois as polias variáveis Em cima também São polias malucas Então não sei o que Que a própria concessionária Já não fez isso aqui Tudo travado, né? A própria montadora Não a concessionária Mas é Isso aí Passamos o susto Mas nada de grave aconteceu É... Pessoal Olha quem já tá entrando no lugar Tá aí Vou encaixar esse motor Baixa Sobe Ah, aqueles caninhos chatos ali É isso aí Vamos devagar Enquanto isso Vamos lá fazer a... Reparo de vanos A gente vai tirar esse vanos aqui Vai fazer o reparo Troca dos componentes dele Que tá aqui em cima Da Robust São os enrolamentinhos Travinha Uma bucha Os anelzinhos de vedação Isso aqui tudo Tá? Tudo desmontado Tudo certo Agora eu tô só esperando Chegar uma ferramenta Sincronista Que vai lá atrás Que trava tudo Eu já consigo tirar isso aqui Soltar os parafusos Gerar essa polia Travar esse tensor Aí destrava E salta fora Dá trabalho É bem chatinho de fazer Mas vamos lá Ô pessoal Tá aqui o pessoal Discutindo gosto musical O Roger xingando E ele que botou o funk Pra tocar Não, eu botei Isso não Essa é a sua playlist Que vai acompanhar Minha playlist não Foi tu que botou lá o negócio Ah, tá Então tá Senta, senta Kika, kika Tava lá escutando Bom pessoal A ré-equipe aqui agora Vamos dar uma organizada Na oficina Tá tudo mais organizado O BM tá com o motor Quase pronto Amanhã vai ser dia De fazer ela roncar E dar o primeiro Primeira volta Aí na quadra E é isso aí E mais uma vez Quero agradecer a vocês A presença de todo mundo Aqui no canal Obrigado por se inscrever Obrigado por compartilhar Deixar aquele like Aquele comentário bacana Isso ajuda muito a gente Eu sei que eu tô muito Em falta com vídeos Isso faz tempo Que eu tô em falta com vídeos Mas ser youtuber Ser cuidar das redes sociais Cuidar da oficina Ajudar os meninos Comprar peça Falar com o cliente Cara, consome bastante Mas isso vai mudar Vai mudar A gente vai conseguir No dia alinhar as coisas De uma maneira Que fique mais fluida Que a gente consiga Botar vídeo com mais frequência Bom Pessoal Próximo vídeo Vocês vão ver a BM andando Próximo vídeo Vocês vão ver a X1 pronta O Crank Happy Deu um susto na gente Mas a gente conseguiu Contornar a situação Sem prejuízes Sem danos E É isso aí Aguardem as próximas cenas Que vocês vão ver As BM andando aí de novo Gente, obrigado Se inscreve Compartilha Deixa o like Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Né, pessoal Fui